Bom dia e cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem por aí? Ótimo pessoal, hoje eu tô passando aqui pra deixar uma dica, uma dica de molho de salada pra vocês feito com kefir Show de bola Mas antes eu vou deixar aqui pra nossa meditação no dia de hoje Que fica lá em Apocalipse 3, 12, que diz assim A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus e também o meu novo nome Amém Pessoal, então pra fazer esse molho de iogurte de kefir Nós vamos precisar de um pote de vidro com tampa bem esterilizadinho Um copo de iogurte de kefir pequeno Uma colher de mostarda E duas colheres de mel Tá? É... de preferência mel bom, tá gente? O mel é tão bom que até endureceu Coloquei ele assim pra ele descer Bom, vamos lá então, por enquanto o mel vai descendo No meu pote de vidro então Muito simples, gente Ó, no meu pote de vidro então tá aqui o meu... Um copo de iogurte de kefir Gente, além de... de muito saboroso É bem nutritivo, né? Quem não toma iogurte de kefir Vai passar a... a consumir na salada Nós vamos colocar uma colher da mostarda E vamos colocar duas colheres do mel Deixa eu pôr aqui pra apertar bem Porque com esse frio ele dá uma endurecida Mas isso é sinal que é mel bom mesmo, né? Então, ó, uma colher Deixa eu ajudar com a outra colher Então, uma colher Vamos colocar mais uma Gente, esse molho ele fica muito saboroso, tá? Aqui duas colherzinhas de mel Simples assim, gente Chegou uma visita Tá com uma saladinha simples Já faz esse molho que é bem... Bem gostoso E já dá todo um toque especial na salada Bom, colocado dentro, gente É só tampar Eu acho bem bacana fazer os molhos nesse pote de vidro Porque é bem prático, ó Você... tanto pra fazer como pra guardar Pra armazenar, né? Você tampou bem Você vai chacoalhar por um minutinho Pra misturar todos os ingredientes Olha, já tá... olha A cor já tá maravilhosa, né? E o sabor também Pena que hoje eu não fiz nem uma saladinha Pra... pra degustar Pra mostrar pra vocês Mas eu já fiz esse molho, né? Bem saboroso mesmo Vocês podem fazer que vocês vão gostar E muito, gente O resultado do meu molho É esse daqui, gente Olha a cor, que fantástica Ó Deixa eu colocar um pouquinho Pra vocês terem uma ideia Dá até pra provar, gente Gente, indescritível Maravilhoso Igualzinho aquele que você compra do mercado Igualzinho não Muito melhor, né? Porque além de bem saboroso É iogurte de kefir, né, gente? Então, não precisa nem falar nada Pra quem tá chegando agora Não sabe o que é kefir Não conhece ainda Gente Pra quem não sabe Eu vou deixar o link aqui Eu tenho vídeos falando Kefir passo a passo Os benefícios do kefir Como cuidar do kefir passo a passo E pra quem não tem ainda Os grãos do kefir Eu faço doação colaborativa De kefir de leite Kefir de água E como chá também Quem tiver interesse Eu vou deixar o link aqui abaixo É só entrar em contato Pelo WhatsApp, gente Passar mensagem Que eu respondo Combinado? Pessoal Quem não é inscrito ainda Quem gostou Ó Quem gostou do meu molho Vai deixando aquele like Bem caprichado Não é inscrito ainda Se inscreva no canal É só clicar no botãozinho Vermelho aqui abaixo A cada dia Uma receita nova Eu falo bastante De kefir de leite Kefir de água Como chá Sucos detox Dicas de saúde Beleza Bem estar Artesanato em geral O que não falta aqui É assunto e receita Pra passar pra vocês Só peço aquela ajuda Deixando aquele like Bem caprichado Compartilhando com seus amigos E familiares Não esquecendo de ativar o sininho Só ativando o sininho Vocês vão receber as notificações Dos meus vídeos Combinado? Que o Senhor Jesus Cristo Abençoe grandemente A cada lar E alcança cada família Com a tua paz A verdadeira paz Que só vem do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe grandemente Até o próximo Beijo Tchau 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 Tchau